Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vou falar de um mangá incrível publicado pela editora Pipoca Naki, o primeiro mangá que eles publicaram aqui, o Guardiões do Louvre, é um mangá do Giratanegoshi, esse mangá ele tem um formato assim bem grande, ele é enorme, foi uma surpresa muito grande quando eu tive ele em mãos, sério, eu fiquei extremamente encantada com ele, ele tem uma edição de luxo, capa dura, só que diferente de outras edições de luxo que já saiu, tipo Cavaleiros Zodíacos, Fragmentos de Horror, Ayako, esse mangá ele é todo colorido, é extremamente lindo como o Giratanegoshi, ele colocou o desenho aqui, é assim uma coisa fabulosa, ele, o Giratanegoshi, ele tem outras obras publicadas aqui no Brasil, como o Gourmet, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para vocês, o Livro do Vento, que eu estou com ele aqui em mãos, que em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal, entre outras obras, sério gente, o Homem que Passeia, que eu não gostei tanto assim, que eu preciso reler também e fazer um vídeo aqui para vocês. Sobre essa história que a gente tem aqui nesse mangá, então, a gente tem um quadrinista que ele participou de um salão, de um evento na Espanha, do Salão Internacional de Barcelona, e em vez de voltar para o Japão, ele resolve ir para Paris, para ficar cinco dias em Paris, só que ele acaba passando mal pela rotina de trabalho dele, pelo cansaço, pela viagem, por tudo, e ele acaba ficando com febre, ficando de cama, então, em vez de visitar Paris cinco dias, ele acaba perdendo os dias, então ele guarda os três dias restantes que ele tem, apenas para visitar o Museu do Louvre. Chegando lá, para quem conhece o Museu do Louvre, ele é um lugar bem cheio, várias pessoas, tem fila para tudo, para a entrada, e ele acaba meio que passando mal lá, a febre dele começa a voltar, e ele acaba meio que quase desmaiando lá, e quando ele volta em si, o museu está vazio, não tem ninguém, e ele começa a conversar com uma mulher que aparece para ele, e no final a gente descobre quem é ela, e é muito interessante, e ela começa a mostrar o museu para ele, ele consegue ver Monalisa, sem ter toda aquela multidão em volta, ele está sozinho vendo o quadro Monalisa, e outras partes do museu. E isso assim termina o primeiro dia, ele descobre que ela é uma das guardiãs do Louvre, e isso é muito interessante. Aí no segundo livro, no segundo dia, a gente vai conhecer um pintor e paisagista, o Korot, ele teve bastante influência no Japão, e aí no final do mangá a gente tem uma referência lá sobre ele, falando mais sobre ele, e nesse capítulo também a gente tem um escritor que está visitando ali o museu, eu tenho um livro dele aqui, o Natsumi Soseki, que escreveu Eu Sou Um Gato, publicado pela Editora Liberdade, eu sou apaixonada por esse livro, eu tenho que reler aqui, trazer um vídeo aqui para vocês no canal. E aí então, a gente vai então acompanhar ele, vendo várias coisas que aconteceu no passado, e como ele vai visitando, então ele está meio delirando, ele não sabe o que é realidade, o que é realmente verdade, e aí no terceiro dia que ele vai visitar, ele acaba conhecendo Van Gogh, e ele vai para a cidade onde o Van Gogh viveu, eu nem sabia disso, e é muito interessante, e depois outra parte muito interessante nesse mangá também se passa em 1939, foi quando o museu estava sendo, Paris estava sendo invadida pelas tropas alemãs, e o vice-diretor do museu, ele resolve retirar todas as obras do Museu do Louvre, e isso chamou muito a minha atenção, eu não sabia que isso tinha acontecido, e a gente vê todo o detalhe deles guardando as obras, tudo tomando cuidado, o nosso protagonista se assusta quando ele chega lá no museu e vê tudo sendo encaixotado, empacotado, nesse capítulo também a gente vê o escritor do Pequeno Príncipe, que é muito interessante como acontece essa história. Enfim, esse mangá é extremamente lindo, sério, a arte que o Jiru Taneguchi desenha é assim, deslumbrante, sério, você vê cada detalhe, eu me senti visitando o Museu do Louvre, os quadros, é uma obra de arte, não só a história é linda, como assim, os desenhos são maravilhosos, gente, parece que é maravilhoso, sério, sem palavras. Enfim, essa é a minha dica de hoje, Guardiões do Louvre, espero que vocês tenham gostado dessa dica, esse é um mangá assim, um dos mangares mais lindos da minha coleção, que eu vou guardar com muito cuidado, assim, eu fiquei extremamente apaixonada, espero que o Pipoca Nike publique outros mangás, e com essa qualidade incrível. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Beijos, até mais, tchau! 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 Tchau!